Jogo de contato e marcação forte, assim é o handball. E quando a disputa ainda envolve rivalidade, a partida é quente do início até o final. A rodada que definiu os vencedores da categoria adulto da etapa São Luís do Estadual de Handball foi uma reedição do primeiro turno. No feminino, Moto e Aldax voltaram a se esbarrar. Em busca da revanche, o Aldax apertou a marcação. Mas o Moto teve paciência e habilidade para administrar o placar, fechando em 31 a 28. Motoclube Handball, bicampeão da etapa São Luís. Foi um jogo importantíssimo para a gente e isso é muito bom para a nossa moral, porque nós estávamos sem treinamento, sem local para treinar e nós jogamos mesmo com cabeça. Como esporte coletivo, todas contribuíram para essa vitória. A goleira Sara foi um dos destaques e fechou o gol do papão. Sempre emocionante estar jogando contra elas, que sempre a final foi contra elas. E para a gente foi ponto a ponto, foi muito lutado, foi muito desejado esse título. E graças a Deus a gente conseguiu estar na final dos regionais. Agora, por falar em goleiros de handball, na final masculina, o goleiro júnior do time São Luís HC também foi destaque. Com boas defesas, ele ajudou o time a faturar o título dessa etapa. Título que foi muito celebrado, já que o São Luís HC conseguiu a revanche contra o Aldax e venceu por 24 a 23. Goleiro de futsal, o júnior conta que um esporte complementa o outro. E o resultado é o aperfeiçoamento dos reflexos para as boas defesas. Essa partida foi muito boa, porque como você falou agora, foi uma revanche para a gente. Também o futsal ajuda também nas defesas que você viu aí, ajuda demais. E para fechar essa etapa, também teve premiação de todas as categorias. Repetindo o bom desempenho do primeiro turno, a escola Barbosa de Godóis foi a que mais faturou títulos. Das sete equipes que nós inscrevemos, todas as sete equipes estão no pódio. Ou seja, um bom trabalho realizado, uma escola pública, com apoio do governo do estado, através da Secretaria de Educação. Mas o campeonato maranhense de handball ainda não terminou. Neste fim de semana, de 16 a 18, será realizada a grande final, com os representantes das quatro regionais. Santa Inês, Tocantina, Cocás e São Luís. Os jogos começam a partir das 8 da manhã, no ginásio Castelinho. Tocantina, Cocás e São Luís. Obrigado.